Pra dançar, vocês não dão vontade de... Cala a boca, suspiro. Com eles, sobra irreverência. Mas você botou a cueta em cima da calça. Por isso então que o pessoal tava me chamando de super-homem aí. Mas vai que calma. A alegria não para. A praça é nossa. Nesta quinta, 15 para as 11 da noite, no SBT.